Oi pessoal, seguimos hoje com mais um treino de funcional. Nosso treino hoje vai ter início com o trabalho de Tabata. Um dia realizou ele, sendo 20 segundos a execução do movimento, 10 segundos o intervalo. Sendo 7 exercícios e no total de 14 minutos, beleza? A gente vai repetir cada exercício por 4 vezes. Então, vamos começar com o aquecimento. Começa com a corrida estacionária, 20 segundos, 4 vezes para 10 de descanso. Segundo exercício, polichinelo frontal, 4 vezes, 10 segundos de descanso. Terceiro exercício, a gente vai fazer o agachamento abduzido com um saltinho curto. Trabalhando mais a fase de isometria, então nunca vai estender totalmente. Movimento curto com um saltinho, pernas abduzidas. Quarto exercício, uma prancha trazendo sua perna em direção ao braço cruzado. Próximo exercício, polichinelo normal, lateral. Penúltimo exercício, isometria na parede. 20 segundos na execução, 10 segundos no intervalo. Último exercício, o afundo com salto. Como é um aquecimento, nosso movimento é curtinho, porém intenso. Quanto mais rápido, melhor, beleza? Bem aquecidos agora, vou explicar um pouquinho como vai funcionar o circuito de hoje. Serão 4 exercícios. 2 para membros inferiores e 2 para membros superiores. Porém, cada circuito vai ter 3 exercícios. Sendo 3, 2 para grupo muscular inferior e 1 para abdômen. Ou 2 de grupo muscular superior, 1 para abdômen. Então, todos os circuitos terão um exercício para o nosso corpo. E vai dividir entre o membro superior e o membro inferior. Primeiro circuito, a gente vai trabalhar um agachamento. Pernas afastadas um pouquinho mais da largura do quadril. Agachou, põe a mão no chão, sobe o outro braço em cima. Volta, agacha, mão no chão, braço em cima. Volta, serão 10 repetições. Segundo exercício, de joelhos, sobe, sobe, porém o quadril fica lá embaixo. Desce, desce e trocou a perna. Sempre intercalando perna direita, perna esquerda para subir. E o último, abdômen infra. Vai deixar o calcanhar colado com o bumbum e vai subir o quadril lá para cima. Não pode utilizar as pernas como uma alavanca. Então, o quadril sempre próximo, o joelho sempre próximo aos glúteos e sobe só o troco. Esse é o primeiro circuito. Segundo circuito, a gente vai trabalhar mais membros superiores. Vai começar com uma flexão, fazendo ela uma aberta, uma fechada. Então, movimento aberto, fechou a mão, fechou a mão, desce jogando seu cotovelo lá para trás. Fechado. Volta. Aperto. Fechou. Cotovelo lá para trás. Fechado. Todas as vezes que você fizer essa flexão fechada, está dando ênfase em tríceps. Quando você fizer o movimento com a flexão de braço aberto, está dando ênfase em peitoral. E vai parar em uma prancha, sendo ela com o pé ou com o joelho. E lentamente vai caminhar lá para frente, quase encostando no chão. Volta devagar. Caminha. Lentamente. Quase encostando no chão. Volta devagar. O nosso abdômen nesse circuito é o abdômen lateral. Pernas no chão. Sobe, gira. Volta. Sobe, gira. Voltou. Subiu, girou. Então, trabalhando os músculos mais laterais no tronco, fazendo essa rotação. Terceiro circuito, voltando para as pernas inferiores, vai trabalhar unilateral. Vai fazer o movimento. Afundo, volta, agachamento. Afundo, volta, agachamento. Outra perna. Afundo, agachamento. Afundo, agachamento. Dez vezes perna direita, dez vezes perna esquerda. Deitou. Calcanharos no chão. Volta o pé para cima. Vai fazer uma elevação de quadril. Beleza? E o último exercício, que é o nosso abdômen. A gente vai trabalhar uma prancha. Apoiando cotovelos e ponto do pé. Porém, vai fazer um movimento. Para frente, para trás. Para frente, para trás. Mantendo o seu abdômen sempre bem contraído. Último circuito. Vamos utilizar a cadeira para trabalhar o nosso tríceps. E com a prancha, vamos trabalhar os músculos dorsais. Então, executa a prancha. Apoiando. Quero que o movimento seja apenas a escápula. Desce. Sola. Desce. Sola. Todos os seus músculos da escápula têm que estar fazendo o movimento. Para descer e para subir o seu troco. Traz a cadeira mais próxima de vocês. Desce. Sentou. Colocou a sua mão no largura do seu quadril. Desce. Trabalhando tríceps. E o último exercício. Sendo o abdômen. Isometria de pernas. Puxa uma perna. Puxa a outra. Mantendo sempre uma isometria de membros inferiores. E movimentando a parte superior. Então, esses são os quatro circuitos onde vamos estar trabalhando. Sempre intercalando o membro inferior com o superior. E em todos o nosso abdômen. Beleza? Obrigada. Até depois.